Em pronunciamento realizado ontem, dia da independência do Brasil, o ex-presidente Lula afirmou que tem usado a quarentena para refletir sobre um novo Brasil com foco no povo. Acompanhe. Dentro de um mês, vou fazer 75 anos. Olhando para trás, só posso agradecer a Deus, que foi muito generoso comigo. Tenho que agradecer a minha mãe, dona Lindu, por ter feito de um pau de arara sem diploma um trabalhador orgulhoso que um dia viraria presidente da república, por ter feito de mim um homem sem rancor e sem ódio. Eu sou o menino que desmentiu a lógica, que saiu do porão social e chegou ao andar de cima sem pedir permissão a ninguém, só ao povo. Não entrei pela porta dos fundos, entrei pela rampa principal e isso os poderosos jamais perdoaram. Reservaram para mim o papel de segurante, mas virei protagonista pelas mãos dos trabalhadores brasileiros. Assumi o governo disposto a mostrar que o povo cabia sim no orçamento. Mais do que isso, provei que o povo é um extraordinário patrimônio, uma enorme riqueza. Com o povo, o Brasil progride, se enriquece, se fortalece, se torna um país soberano e justo. Um país em que a riqueza produzida por todos seja distribuída para todos, mas em primeiro lugar para os explorados, dos oprimidos e os excluídos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.